Bom dia, procurador chefe, bom dia, senhores conselheiros, bom dia, senhoras conselheiras, bom dia, doutora Érica, nossa secretária das sessões, bom dia aos ouvintes da nossa rádio web do Tribunal de Contas do Estado do Acre, bom dia aos nossos espectadores que estão nos assistindo através do YouTube. Vamos dar início à nossa sessão, sessão 1425 do dia 19 de novembro de 2020, havendo coro regimental presente, nosso procurador chefe, vamos dar início à nossa sessão de hoje, agradecendo a todos que estão aqui nos assistindo e nossos conselheiros e conselheiras que estão aqui presentes. Temos uma ata a ser aprovada, a ata da sessão 1424 deste plenário, de 12 de novembro de 2020. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão ou se manifestem sobre a ata 1424. Aprovado. Aprovado a ata. Vamos a julgamento de processos. Temos o processo 135-506, que tem como relator, a sua excelência, o conselheiro Valmir Ribeiro, a quem eu passo a palavra. Ok, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, senhor presidente, nobres conselheiros, nobres conselheiras, Erika, bom dia. Então, passamos ao relatório, ao processo 138-506, trata o presente processo de recurso de reconsideração interposto pelo Ministério Público de Contas, em face do acordo 2184-2019, da segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Acre, exarado nos autos 23.972-2017-70, que condenou o senhor José Raimundo de Souza da Silva, prefeito do município de Sena Madureira, ao pagamento de multa, mas deixou de punir o responsável ao ressarcimento de R$ 110,50, apurado como débito decorrente de juros por recolhimento intempestivo do FGTS, a prefeito de que o valor é de pequena monta. Em suas razões recursais, o recorrente expõe a matéria de fato e de direito, e, ao final, requer o conhecimento do recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar o acórdão recorrido. A quarta Inspetoria Geral do Controle Externo emitiu relatório de análise técnica de folhas 16-20, no sentido de reconhecer o recurso e, no mérito, dar-lhe provimento parcial. Citado, conforme a certidão de folha 31, o gestor quedou-se inértil, não apresentando quaisquer alegação ao documento. Folha 32. Remitidos autos ao Ministério Público de Contas, este se manifestou, por intermédio de sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, a folha 36. É o relatório, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, senhora do conselheiro Valmir. Com a palavra, a sua excelência, procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. O Ministério Público de Contas, junto a esta corte, através de seu representante, que, tempestivamente, protocolou recurso de reconsideração em desfavor do Acordo número 2.184 de 2019, da Segunda Câmara, publicado no Diário de Contas, número 1.109 de 25 de maio de 2019, que, por maioria, multou o senhor José Raimundo de Souza da Silva, prefeito do município de Sena Madureira, face à contratação irregular, reconhecida na jurisdição trabalhista, de servidor para o exercício da função de vigia, no período de fevereiro de 2013 a janeiro de 2017, sem a realização prévia de concurso público. Apesar disso, deixou de condenar o responsável ao ressarcimento do valor de R$ 110,50, apurados como débito decorrente de juros por recolhimento intempestivo do FGTS, a pretexto de que o valor é de pequena monta. O apurado no feito expõe grave infração à norma legal, vez que a admissão irregular implica a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável nos termos do parágrafo 2º do artigo 37 da Constituição Federal. E o atraso no pagamento do FGTS decorrente do contrato de trabalho ilegal constitui ato de gestão ilegítimo ou antieconômico, em sejador de débito legitimamente quantificado. Consta do acordo guerreado que a devolução aos cofres do município do valor decorrente de juros e correção monetária incidente sobre as parcelas do FGTS não depositadas na época própria, em razão do contrato de trabalho, é de pequena monta. Por isso, não se determina a devolução do referido montante, requisito para o princípio da insignificância, que não tem aplicação quando se trata de dano no erário público, cujo patrimônio é indisponível. Em verdade, o princípio da insignificância tem aplicação em outras áreas do direito, notadamente no âmbito penal de onde se originou, para isentar de pena as infrações nas quais o bem jurídico tutelado não foi imaculado, em razão da inexpressiva repercussão da conduta ilegal do agente, vista sob o prisma da proporcionalidade. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para que se desconfigure a punibilidade, aplicando-se o princípio da insignificância, é necessário que ocorram conjuntamente as seguintes hipóteses. A, mínima ofensividade da conduta. B, nenhuma periculosidade social da ação. C, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. E D, inexpressividade da lesão jurídica invocada. Nesse sentido, tem-se a decisão objeto da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que basicamente diz o dos requisitos que acabam de ser lidos. Percebe-se que o princípio da insignificância é um instrumento de interpretação restritiva do direito para a exclusão da atipicidade, como evidencia a farta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, estando intimamente ligado ao conceito de proporcionalidade, uma vez que sua aplicação exige a valoração das consequências da ação ou da omissão que se pretende punir, em cotejo com a gravidade do dano sofrido pelo bem jurídico tutelado pela norma violada. É bem verdade que o princípio da insignificância se baseia na necessidade de lesão jurídica inexpressiva para a incidência do direito penal, afastando a atipicidade do delito em certas hipóteses em que, apesar de típica conduta, ausente dano juridicamente irrelevante. Em se tratando de dano ao patrimônio público, o princípio da insignificância não tem aplicação, pois tendo o agente público o dever de cuidar com retidão dos interesses da sociedade, dos quais não tem a menor disponibilidade, não há ofensa que possa ser considerada insignificante. Assim, se de toda a sua conduta resultar dano, por menor que seja, restarão violados os princípios constitucionais da moralidade e da probidade administrativa. Em outras palavras, não há que se falar em atos administrativos pouco imorais que justifiquem a importação e aplicação do princípio da insignificância, vigente apenas para outras esferas do direito. O agente público, no exercício de suas funções, deve observar as normas que servem de comando para a sua atuação, de modo que todos os seus atos sejam resultado de um comportamento ético e moral. Tanto é assim que a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei nº 8.429, de 1992, tipifica como ato improbo a simples violação a princípio, mesmo que não haja qualquer dano ao erário ou enriquecimento ilícito. Em verdade, em se tratando de administração pública, onde o bem jurídico e tutelado é, por excelência, a moralidade administrativa, não há ofensa que possa ser considerada insignificante e, por isso, possa ser desprezada, pois a ofensa ao bem jurídico e tutelado resta configurada pelo simples comportamento imoral em improbo do agente público. Nesse sentido, afirma a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Abre aspas. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de não ser possível a aplicação do princípio da insignificância aos delitos contra a administração pública, pois o bem jurídico e tutelado pelo tipo penal incriminador é a moralidade administrativa insuscetível de valoração econômica. Fecha aspas. E ainda, abre aspas novamente, deve ser afastada a aplicação do princípio da insignificância, não obstante a pequena quantia desviada, diante da própria condição de prefeito réu de quem se exige um comportamento adequado, isto é, dentro do que a sociedade considera correto, do ponto de vista ético e moral. Fecha aspas. Assim, inaplicável o princípio da insignificância no âmbito da administração pública, veja que o comportamento moral e ético devem sempre ser observados pelos indivíduos que a integram. Além disso, sendo o interesse público indisponível, os agentes públicos estão obrigados a manterem sempre uma conduta à prova, não se admitindo qualquer exclusão. Ressalte-se que a tese da pequena monta, adotada por esta Corte de Contas, no aresto recorrido, não guarda amparo nem com o próprio regamento local. Com efeito, estabelece o capto do artigo 54 da lei orgânica deste tribunal, como parâmetro de regulação do tema, que, diante de débito, a Corte condenará o responsável ao pagamento da dívida atualizada monetariamente, sem que haja qualquer menção nesse dispositivo, quanto à exigência ou existência de um valor mínimo ou qualquer outro parâmetro que possa ser utilizado para desconsiderar a sua obrigação. Portanto, a norma é cogente. De outra parte, o artigo 103 do mesmo diploma, de modo harmônico com a indisponibilidade do interesse público e ainda com a moralidade e a probidade administrativa, estatue que, abre aspas, a título de racionalização administrativa e economia processual e com o objetivo de evitar que o custo da cobrança seja superior ao valor do ressarcimento, o tribunal poderá determinar, desde logo, o arquivamento do processo, mas sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o devedor para ser lhe dada a quitação. Fecha aspas. Esse é o inteiro terror da norma disposta no artigo 103 da lei orgânica deste tribunal. Assim, não resta dúvida de que o julgador desta corte não dispõe de poder para liberar dívidas decorrentes de lesão ao erário público, mesmo que o quanto apurado seja considerado de pequena mão. O que pode é dispensar a sua execução caso verifique que, abre aspas, o custo da cobrança seja superior ao valor do ressarcimento. Fecha aspas. Mesmo assim, abre aspas novamente, continuará obrigado o devedor, fecha aspas, a efetivar o pagamento devido, abre aspas novamente, para lhe ser dada a quitação. Fecha aspas. Cabe registro ainda que a primeira Câmara deste tribunal vem se posicionando no sentido de exigir a devolução do dano qualquer que seja o seu valor, afastando adequadamente a tese de pequena mão. Nesse sentido, os venerandos acordam os números 1756 e 1757 de 2018. Também este plenário, o tribunal pleno, já observou a inaplicabilidade do princípio da insignificância no Acordo nº 11.177 de 2019. Vejamos, abre aspas, o princípio penal da insignificância não se aplica na esfera administrativa, que, inclusive, também não é levado em consideração nos crimes contra a administração pública nos termos da súmula nº 599 do Superior Tribunal de Justiça fechada. Antes exposto, este Ministério Público de Contas requer o conhecimento do pedido por ser próprio e tempestivo e, no mérito, o seu provimento, para fins de reforma da decisão hora guerreada, considerando a prática de ato com grave infração à norma legal e de gestão ilegítimo e antieconômico, afastando-se o princípio da insignificância em razão da sua inaplicabilidade aos atos contra a administração pública, de forma a acrescentar no aresto recorrido as seguintes disposições. 1. A condenação do senhor José Raimundo de Souza da Silva ao pagamento de R$ 110,00 relativos ao dano causado ao erário público decorrente de juros pagos na seara trabalhista, bem como a condenação do gestor ao pagamento da multa acessória prevista no artigo 88, capte, da lei orgânica deste tribunal. E, 2. A inabilitação do senhor José Raimundo de Souza da Silva para o exercício de cargos em comissão ou função de confiança dos órgãos da administração pública municipal e estadual pelo prazo de cinco anos, dada a gravidade e a contumácia com que praticou a conduta oral analisada, mesmo transcorridos mais de duas décadas de vigência da Constituição Federal de 88. Este, senhor presidente, senhoras conselheiras, é a inicial proposta pelo Ministério Público no sentido de reduzir, de modificar o acordo recorrido. Funcionando como custos lés, ou seja, como fiscal da lei, a doutora Ana Helena pediu o provimento do recurso, uma vez que o gestor revel, ratificando os termos da inicial que acaba de ser rida. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores, senhoras e senhores. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, sua excelência, o relator para o seu voto. Pois não, senhor presidente, muito obrigado. Passamos ao voto. O recurso é tempestivo, conforme certidão de folha 10, e tem a paro legal nos artigos 67, inciso 1 e 68, da lei complementar estadual número 3893 e artigo 157 do regimento interno desta curso de contas. Desta curso de contas, destaca-se, porém, que as razões do recorrente não merecem prosperar. É certo que o atraso do recolhimento dos valores destinado ao FGTS é base apta a fundamentar a condenação do gestor ao ressarcimento do erário público no que se refere aos juros e multas decorrente do retorno do pagamento. Ressalte-se que a ocorrência, ou seja, ressalte-se que a correção monetária não se inclui no respectivo cálculo por não representar qualquer ganho ou perda de natureza patrimonial, mas, tão somente, atualizado no montante devido. Destaca-se, porém, que a condenação do responsável ao ressarcimento da quantia de R$ 110,50, se mostra desarrasada e desproporcional, uma vez que o custo do procedimento administrativo ou demanda judicial para exercer este valor, assim como o monitoramento do cumprimento do acordo por esta corte de contas superaria o ressarcimento buscado. Logo, a irrisória quantia apurada no presente de caso não se demonstra apta a alicerçar decisão punitiva. cabe ressaltar que este tribunal de contas possui reiterados entendimentos sobre o tema ora debatido, no sentido de afastar a condenação por valores ínfimos com base nos princípios da colegialidade, proporcionalidade e razoabilidade. Assim, diante do exposto visto e analisado o presente processo, concluo votando pelo conhecimento do presente recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se os termos do acordo número 2184-2019 da segunda câmara deste egrégio tribunal de contas, considerando os princípios da colegialidade, proporcionalidade e razoabilidade, em razão de ser desarrazoada e desproporcional à condenação do responsável ao ressarcimento de quantias irrisórias, cujo custo do procedimento administrativo ou demanda judicial para a execução, bem como o monitoramento do cumprimento do acordo por esta corte de contas superaria o ressarcimento buscado após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos. É como o voto, senhor presidente, conheço do recurso por ser próprio e tempestivo e negar-lhe o provimento. Este é o meu voto, senhor presidente. Obrigado, novo conselheiro relator. Em votação, conselheiro Antônio Manheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho o voto, presidente. Conselheira Dulcinea Benício. Com o relator. Conselheira Nalu Maria. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator, excelência. Provado por unanimidade nos termos do voto, conselheiro relator. Passamos ao processo 137-294, que tem como relator, sua excelência, o conselheiro Antônio Manheiro, a quem não passa a palavra. Obrigado, excelência. Excelência, eu pediria para retirar de pauta, uma vez que para que a gente caracterize bem a situação, era importante que os quadrimestres de 2019 já estivessem todos definidos por esse pleno. Então, estou retirando de pauta para voltar em seguida quando houver essa definição dos percentuais. Pois não, retirado de pauta, o processo, passamos ao processo 137-973, que tem como relator, a sua excelência, o conselheiro Ronaldo Polanco. Senhor presidente, da mesma forma, eu retiro de pauta esse processo, deixo para a próxima semana. Pois não, o nobre conselheiro, retirado de pauta ao processo, passamos ao processo 136-929, que tem como relatora a nobre conselheira Lucinéia Benício, a quem eu passo a palavra. Obrigada, senhor presidente, eu vou retirar esse processo de pauta para que o Ministério Público possa nele se manifestar como fiscal da lei, não há manifestação ministerial. Então, eu retiro para a manifestação ministerial. Pois não, nobre conselheira, retirada ao processo de pauta, passamos ao processo 131-138. Obrigada, senhor presidente. E conto a relatora a nobre conselheira do Sinéia Benício. Obrigada, senhor presidente, senhor procurador-chefe, senhoras e senhores conselheiros, trata-se os autos de tomada de contas especial instaurada após decisão do plenário desta corte em sessão ordinária do dia 11 de 10 de 2018, proferido nos autos 207, 215 e 20, que se referiam à prestação de contas da Prefeitura de Epitácio Holândia, exercício 2014, acordo em 10.940, com o objetivo de apurar se os pagamentos realizados a título de subsídio aos agentes políticos estão em conformidade com as regras constitucionais, bem como a regularidade das despesas com obras e instalações. Os autos foram distribuídos em 18 de dezembro de 2018, enviados a DAR, o que, através da segunda inspetoria, se manifestou, inicialmente reconhecendo que o pagamento dos subsídios aos agentes se deu de acordo com o comando constitucional e ainda pela citação do ex-gestor para apresentar esclarecimentos quanto ao despendido com obras e instalações. Respeitando os princípios do contraditório da ampla defesa foi determinada a citação do senhor André Luiz Pereira 100 que ocorreu em 2 de maio de 2019 tendo prazo transcurrido em Nauves. Após a manifestação ministerial, por meio de sua ilustre procuradora doutorana Helena de Azevedo Lima, os autos retornaram à DARFOR que após diligência se manifestou pela realização de nova citação do ex-gestor para querendo demonstrar a regularidade da despesa realizada no montante de R$ 448.725,00 A citação se deu pelo ligar eletrônico em 1.218 de 6 de 11 de 2019 e novamente o prazo transcorreu sem que o ex-gestor apresentasse esclarecimentos o que só ocorreu após a nova manifestação ministerial subscrita pela doutora Ana Helena Azevedo Lima consulente se vê pelas peças de folhas 467,498 e 502,550 e sobre as quais a DARFOR emitiu o relatório conclusivo pela regularidade da despesa analisada Ministério Público de Contas se manifestou as folhas 571,574 e o relatório seu presidente Obrigado nova conselheira relatora com a palavra sua excelência ao procurador para sua manifestação Obrigado senhor presidente conforme se ouviu este procedimento de tomada de contas especial teve origem por determinação do item 9 do acordo 10.940 de 2018 deste plenário que mandou apurar em altos apartados a regularidade do pagamento dos subsídios aos agentes políticos e da contratação de obras e instalações pela prefeitura municipal de Aptácio Holande após o contraditório a área técnica deste tribunal configurou apurou a regularidade dos atos de gestão praticados com essas considerações o parecer ministerial da lavra da doutora Ana Helena de Azevedo Lima é considerando regular a tomada de conta especial hora em julgamento para o parecer senhor presidente senhoras e senhores suceleiros Obrigado nobre procurador com a palavra sua excelência relatora para o seu voto Obrigada senhor presidente trato os autos de tomada de conta especial instaurada após decisão do plenário desta corte em sessão ordinária realizada em 11 de 10 de 2018 proferida nos autos 207 de 2015 que se referiam a prestação de contas da prefeitura de deputação de deputação de 2014 para apurar se os pagamentos realizados a título de subsídio aos agentes políticos estão em conformidade com o previsto no artigo 39 parágrafo 4º da carta federal bem como a regularidade das despesas com obras e instalações inicialmente observou-se que os subsídios foram pagos de acordo com a regra constitucional e a lei municipal vigente no exercício quanto as obras e instalações constatou-se que a despesa empenhada alcançou o valor de 607.402,28 e a efetivamente paga foi de 448.725,04 desse montante os valores de 160.033,78 conforme os empenhos números 110 121 124 1.014 3.279 3.282 é de 57.266 reais e 95 centavos objeto do empenho número 125 as folhas 580 e 516 se trataram de recursos da união cabendo esclarecer que o primeiro montante se refere a avenças realizadas em exercícios anteriores e quanto ao segundo foi emitida nota fiscal em nome da própria prefeitura de Evidência Holândia tendo sido apresentada a relação dos credores a quem foram pagos os respectivos valores no tocante ao valor restante 231.424,31 composto pelos empenhos descritos abaixo observou-se que houve a demonstração da sua regularidade 144,272,549,213,31 salientes que nos termos do parágrafo primeiro do artigo 240 do código de processo civil a interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação ainda que proferido por juízo incompetente retroagirá a data de propositura da ação no presente caso não ocorreu a prescrição da penalidade a ser imposta ao ex-gestor tendo em vista que as contratações realizadas se deram em janeiro e fevereiro de 2014 e as respectivas notas de pagamento datam de 3 de março de 2014 folha 520 e de 2 de maio de 2014 folha 525 e como a distribuição da presente tomada de contas especial se deu em 18 de dezembro de 2018 que foi o despacho que ordenou a citação que ocorreu em 3 de abril de 2019 houve a interrupção da prescrição nos termos do ordenamento processual civil cabendo a responsabilização do ex-gestor ressalte-se que quantas despesas objeto de desempenho número 144 e 549 não foi realizado devido procedimento de citatório muito menos justificada a contratação na forma realizada tendo inclusive sido emitidas notas fiscais em nome da própria prefeitura municipal dificultando o exercício do controle externo por esta corte e a análise da regularidade da despesa realizada em desacordo com os princípios da legalidade pessoalidade e moralidade nos termos do artigo 37 capto e inciso 21 da carta federal e artigo 3 da lei 8666 barra 93 sendo cabível portanto aplicação de multa com fundamento no artigo 89 segundo da lei complementar estadual número 38 barra 93 posto isso voto pelo reconhecimento da regularidade do pagamento dos subsídios aos agentes políticos de acordo com o previsto no artigo 39 parágrafo 4 da carta federal durante o exercício de 2014 pela irregularidade da despesa realizada com obras e instalações no montante de 76 mil 37 reais e 53 centavos objeto dos empenhos números 144 e 549 pelo descumprimento do artigo 37 capto e inciso 21 da carta federal e artigo 3 da lei 8666 barra 93 uma vez que não foi realizado devido procedimento licitatório fixação de multa prevista no artigo 89 inciso segundo da lei complementar 38 barra 93 combinado com o artigo 139 segundo do regimento interno do tribunal de contas ao senhor André Luiz Pereira 100 no valor equivalente a 14 mil 280 reais pela falha apontada no item anterior considerando o efeito pedagógico bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a ser recolhida em favor do tesouro do estado do Acre em 30 dias na hipótese de descumprimento deverá ser procedida sua cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23 terceiro e 63 segundo da lei complementar estadual 38 barra 93 remessa de cópia do apurado por esta corte de contas após o trânsito em julgado ao ministério público do estado do Acre e à câmara municipal de Epitácio Holande remessa de cópia do empenho número 125 e documentos posteriores às folhas 508 e 516 no valor de 57 mil 266 reais e 95 centavos ao Tribunal de Contas da União tendo em vista que houve a emissão de nota fiscal em nome da própria prefeitura de Epitácio Holande e aparentemente não foi demonstrada a realização de licitação e apresentada apenas uma relação de credores a quem foram pagos os respectivos valores enviar a cópia do apurado ao atual prefeito municipal recomendando a observância à lei número 8.663 barra 93 sob pena de responsabilidade remessa dos autos ao arquivo após as formalidades obrigatórias é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado nobre conselheira relatora em votação conselheiro Valmir Ribeiro acompanho o voto da nobre conselheira relatora senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto senhora conselheiro Ronaldo Polanco acompanho o voto presidente conselheira do Siné Benício desculpa conselheira Nalu Maria hoje relatora senhor presidente conselheira Maria de Jesus acompanho o voto senhora aprovado por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora passamos ao processo 134 385 relatora a nobre conselheira do Siné Benício que eu passo a palavra obrigado senhor presidente trata-se os autos de tomada de contas especial instaurada após decisão do plenário desta corte em sessão ordinária realizada em 20 de outubro de 2016 proferida nos autos 204 de 2015 01 que se referiam a prestação de contas da prefeitura municipal de Brasileia relativas ao exercício de 2014 acórdão 10.065 com o objetivo de apurar se os pagamentos realizados a título de subsídio aos agentes políticos estão em conformidade com o previsto no artigo 39 parágrafo 4 da carta federal aqui o gestor é o senhor Everaldo Gomes Pereira da Silva os autos foram distribuídos em 2 de setembro de 2019 e enviados a DAFO que pela sua segunda inspetoria geral após a realização de diligência se manifestou pela citação do ex-gestor tendo em vista ter sido verificado o pagamento irregular a senhora Maristanta Rodrigues da Silva que ocupou o cargo de secretária municipal de educação e também da cidadania e ação social no valor de 3 mil reais folha 170 173 em homenagem aos princípios do contraditório da ampla defesa foi determinada a citação do senhor Everaldo Gomes Pereira da Silva que ocorreu em 30 de junho de 2020 tendo prazo transcorrido em Nauves o ministério público de contas se manifestou por sua ilustre procuradora doutora Ana Helena de Zévedo Lima as folhas 185 186 é o relatório sobre o obrigado nobre conselheiro relatora com a palavra sua excelência o procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente de relevante neste processo a análise técnica apurou o pagamento em duplicidade do subsídio da senhora Mari Santa Rodrigues da Silva em fevereiro de 2014 no valor de 3 mil reais regularmente citado o gestor não aproveitou oportunidade portanto revel nestes autos com essas considerações o parecer da lavra da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é considerando irregular o ato analisar pela condenação do gestor a devolver a quantia de 3 mil reais acrescida de juros correção monetária e multa sanção dosada a critério do plenário de acordo com a autorização incerta no artigo 88 da lei orgânica da corte é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado novo procurador com a palavra de excelência a relator para o seu voto obrigado senhor presidente trata-se os autos de tomada de contas especial para apurar se os pagamentos realizados a título de subsídio aos agentes políticos da prefeitura de brasileira exercício 2014 foram em conformidade com previsto no artigo 39 parágrafo 4 da carta federal pelo constante nos autos verificou-se que a senhora Marissanta Rodrigues da Silva ocupou os cargos de secretária municipal de educação de 15 de janeiro a 4 de fevereiro de 2014 e da cidadania e ação social entre 11 de fevereiro de 2014 e 4 de fevereiro de 2015 quanto a folha de pagamento observou-se que a folha 52 consta relativa ao primeiro cargo ocupado no qual consta no mês de fevereiro o despejo de 400 reais referente aos dias trabalhados naquele mês a folha 54 consta a folha de pagamento relativa ao segundo cargo constando o valor de 1.800 reais despendido no mês de fevereiro de 2014 de modo que não houve o pagamento em duplicidade não havendo valor a ser ressarcido pelo registro uma vez que os subsídios foram pagos de acordo com o previsto na lei municipal número 014 de 10 de outubro de 2011 e resolução 8 de 6 de outubro de 2012 respectivamente assim ante o exposto o voto pelo reconhecimento da regularidade do pagamento dos subsídios aos agentes políticos durante o exercício 2014 de acordo com o previsto no artigo 39 parágrafo 4º da Carta Federal notificação do registro acerca do decidido nestes autos e após remessa dos autos ao arquivo é o voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado nobre conselheira relatora em votação conselheiro Valmir Ribeiro voto com a relatora senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanha o voto excelência conselheiro Ronaldo Polanco acompanha o voto presidente conselheira Nalu Maria com a relatora senhor presidente conselheira Maria de Jesus acompanha o voto relatora excelência aprovado com unanimidade no ser voto a conselheira relatora passamos ao processo 132 244 bem como relatora a sua excelência conselheira Nalu Maria que não passa a palavra senhor presidente quero cumprimentá-lo como também nosso procurador-chefe doutor João as conselheiros conselheiros Érica todos que estão nos ouvindo eu vou retirar esse processo senhor presidente já pedindo a Érica que coloque para a próxima semana pois não nova conselheira retirada de pauta o processo passamos o processo 123 753 que tem como relatora a sua excelência conselheira Maria de Jesus que eu passo a palavra processo que trata da prestação de contas da prestação de contas de governo e de gestão da prefeitura do município de Cruzeiro do Sul exercício 2016 apresentada pelo senhor Wagner José Salles prefeito em atendimento ao que estabelece o artigo 61 incisos 2 e 11 da constituição estadual artigo 71 a da lei complementar estadual número 38 e artigo 6 inciso 2 do regimento interno do tribunal de conta do estado do Acre os dados para a elaboração do balanço geral do município no exercício foram obtidos da estruturação efetuada pelos órgãos entidade da administração municipal e fundo municipal de saúde em consonância com o plano de contas único instituído com base nas normas contábeis aplicadas ao setor em 31 de março de 2017 conforme estabelece o artigo 23 parágrafo primeiro da constituição estadual combinado com o artigo segundo parágrafo segundo inciso 1 da resolução TCA número 87 as contas foram enviadas tempestivamente a esta corte de contas por meio do ofício da prefeitura municipal de Cruzeiro do Sul número 109 de 2017 quanto a integralidade da documentação contida nos anexos da prestação de contas anual da prefeitura e do fundo municipal de saúde constatou-se que o senhor Euderley Souza Rodrigues Cordeiro gestor responsável pelo envio das informações deixou de encaminhar a parte da documentação exigida contrariando as recomendações contidas no anexo 4 do manual de referência terceira edição parte integrante da resolução número 87 no sentido de subsidiar estenados foram apensados os processos 23.309 2016 em que a inspeção para verificação da existência de atos nulos e descumprimento de medida disciplinada pela lei de responsabilidade fiscal e o processo entre 23.754 prestação de conta anual referente ao exercício 2016 do fundo municipal de saúde a Dafa através da segunda inspetoria efetua análise técnica produzindo os relatórios preliminar folhas 34 a 67 complementar de folhas 286 a 328 e o relatório conclusivo as folhas 338 a 343 destacando os aspectos mais relevantes em obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa foi determinada a citação dos senhores Wagner José Salles ex-prefeito Francisco Eladio Ferreira de Souza contador e o Delay de Souza Cordeiro ex-prefeito sendo que este último não apresentou defesa a documentação apresentada com defesa de folhas 87 a 109 e 116 a 284 foi examinada e constatou-se que as justificativas não elidiram em sua totalidade as falhas e irregularidades inicialmente apontadas é oportuno ressaltar que o advogado senhor Alisson Costa Pereira renunciou ao mandato otorgado pelo ex-prefeito Ederlei Souza Rodrigues Cordeiro o ministério público de contas manifestou-se por meio da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima nas folhas 348 a 353 é o relatório senhor presidente Obrigado nobre conselheira com a palavra sua excelência ao procurador para sua manifestação Obrigado senhor presidente a prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Wagner José Salles foi encaminhada tempestivamente a esta corte por seu sucessor senhor Ederlei Souza Rodrigues Cordeiro atual gestor do dia 31 de março de 2017 a análise técnica inicialmente procedida constatou diversas falhas e irregularidades pelo que sugeriu a citação dos responsáveis acima nominados e do contador para a defesa devidamente citados os senhores Wagner José Salles prefeito à época e Francisco Eladio Ferreira de Souza responsável pelos demonstrativos contáveis aproveitaram a oportunidade a instituição complementar apurou a permanência das impropriedades a seguir elencadas pelo que sugeriu novamente a citação do atual gestor para o contraditório ausência de peças obrigatórias relacionadas no anexo 4 do manual de referência terceira edição a que se refere à resolução TCA número 87 de 2013 inconsistência no balanço financeiro diante das seguintes ocorrências não inscrição de restos a pagar processados na ordem de 183 reais e 40 centavos e ausência de registro do montante pago no valor de 6.732 reais e 78 centavos divergência entre o saldo financeiro transferido de 2015 para 2016 onde 2015 consta 9.651.741 reais e 42 centavos e em 2016 o mesmo saldo que foi transferido ele foi transferido com uma diferença com um valor diferente 9.665.573 reais e 78 centavos em coerência entre os ingressos e dispêndios da ordem de 13.832 reais e 33 centavos saldo financeiro confirmado no valor de 12.854.158 reais e 27 centavos foi registrado no demonstrativo correspondente apenas com o valor de 12.558.721 reais e 33 centavos inconsistência no balanço patrimonial em razão da não confirmação dos valores registrados no ativo circulante no valor de 27.335.209 reais e 92 centavos e no ativo não circulante da ordem de 133 milhões 118 mil 789 reais e 93 centavos composto de bens móveis no valor de 50 milhões 873 mil e 873 mil reais e 26 centavos e imóveis no valor de 82 bilhões 245 mil e 962 mil e 962 mil 468 reais e 53 centavos e o levantamento da análise técnica 125 milhões 979 mil 598 reais e 82 centavos a instrução notícia ainda é o não cumprimento do limite mínimo de aplicação dos recursos do Fundeb com a remuneração dos profissionais em efetivo exercício do magistério que é pelo menos 60% do recurso não foi obedecido e também não foi obedecido o mínimo de 25% da receita resultante de impostos e transferências nas despesas atinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino configurou-se excesso das despesas totais com o pessoal do poder executivo cujo montante gasto a esse título atingiu o percentual ou representou o percentual equivalente a 56,63% da receita corrente líquida extrapolando o máximo permitido que é de apenas 54% dessa base de cálculo não houve recolhimento em sua totalidade das contribuições patronais não sendo empenhado a esse título o valor de 5.478.637,96 reais houve execução de despesas sem a realização de procedimento licitatório descumprindo o inciso 21 capte da constituição federal do artigo 37 da constituição federal de 28 combinado com artigos segundo e terceiro da lei 8.666 de 93 inconstitucionalidade da lei municipal número 528 de 2010 que fixou os subsídios do prefeito vice-prefeito e secretários municipais em razão de terem vinculados esses subsídios à remuneração do governador do estado bem como houve pagamentos realizados aos agentes políticos em valores superiores aos autorizados nesse diploma legal houve ausência de atuação do controle interno no poder executivo municipal com efeito foi citado para defesa o senhor em razão do não envio de peças obrigatórias uma vez que ele sendo prefeito subsequente foi quem prestou as contas mas este também não aproveitou a oportunidade o relatório técnico conclusivo ratificou a análise anterior pelo que sugeriu a emissão de parecer prévio contrário à aprovação da prestação de contas de governo do município de Cruzeiro do Sul e pela irregularidade das contas de gestão ambas de responsabilidade do senhor Wagner e José Salles nos termos do que dispõe o inciso 1 do artigo 36 combinado com as linhas B e C do inciso 3 do artigo 51 ambos da lei complementar estadual número 38 barra 93 com imputação de débito ao gestor na ordem de 253 mil 530 reais e 17 centavos atualizados bem como das multas previstas nos artigos 88 e 89 inciso 2 do mesmo diploma legal ademais sugeriu a aplicação da multa prevista no inciso 2 do artigo 89 da lei complementar estadual número 38 barra 93 aos senhores Hilderley Souza Rodrigues Cordeiro gestor que enviou a prestação de contas pelo não envio em sua totalidade dos documentos obrigatórios e do senhor Francisco Alade Ferreira de Souza contador em razão das inconsistências verificadas nos demonstrativos contábeis que já foram relatados o processo foi encaminhado eletronicamente a este órgão ministerial em 30 de setembro de 2019 de acordo com as peças constantes do feito e do sistema de prestação e análise de contas deste tribunal SIPAC verifica-se que a prestação de contas em referência foi enviada a esta posta de contas desprovida de peças obrigatórias relacionadas no anexo 4 do manual de referência terceira edição a que faz referência a resolução TSEAC número 87 de 2013 o que prejudicou a aferição de alguns itens que a integram configurando omissão parcial no dever de prestar contas quanto ao balanço financeiro verifica-se que a defesa apresentou justificativas acompanhadas de novas peças contábeis vistas as folhas 116 a 118 e 130 a 153 as quais evidenciam que as inconsistências levantadas pela instrução com exceção do saldo em espécie para o exercício seguinte no valor de 12 milhões 558 mil 721 reais e 33 centavos que se revela inferior ao que foi apurado nas conciliações bancárias no valor de 12 milhões 854 mil 158 reais e 27 centavos que devem ser objeto de ajuste são decorrente de falhas dos demonstrativos contábeis da Câmara Municipal o que se confirmou por meio dos anexos da lei 4.320 agregados gerados pelo CIPAC em relação ao balanço patrimonial observa-se que não constam dos autos justificativas ou notas explicativas alusivas à composição do montante de 14 milhões 778 mil 488 reais e 59 centavos da conta dívida ativa tributária do ativo circulante também não há registro dos materiais de consumo na conta estoques além disso não foram elaborados os inventários de bens móveis e imóveis o que contraria a legislação pertinente lei 4.320 barra 64 artigo 96 e manual de contabilidade aplicada ao setor público sexta edição e resolução terciarca número 87 barra 2013 artigo 11 no que tange ao patrimônio líquido a defesa alega que o valor correto do resultado patrimonial do exercício de 2016 foi da ordem de 22 milhões 114 mil 453 reais e 23 centavos porém o demonstrativo das variações patrimoniais consolidados gerado pelo sistema de análise e prestação de conta deste tribunal registra o montante de 21 milhões 733 mil 991 reais e 4 centavos divergindo da informação prestada pela origem no valor de 377 mil 662 reais e 19 centavos destaca-se todavia que tal divergência tem origem na câmara municipal ou de acordo com o sistema de análise e prestação de conta deste tribunal anexo 14 da lei 4.320 registra no patrimônio líquido contra resultado do exercício o valor de 428 milhões 791 mil 428 mil 791 reais e 16 centavos quando apurado na demonstração das variações patrimoniais foi de apenas 51 mil 528 reais e 97 centavos devendo tal inconformidade ser verificada na prestação de contas da idilidade no que se refere a aplicação mínima de 60% dos recursos do fundebo na remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício da aplicação básica a defesa alega que o relatório resumido de execução orçamentária gerado pelo sistema de análise e prestação de contas deste tribunal não apresenta em sua totalidade as despesas executadas diante disto acostou o anexo 8 do respectivo relatório gerado pelo sistema da prefeitura no qual evidencia gastos dessa natureza da ordem de 24 milhões 40 mil 976 reais e 50 centavos o que representaria 60,21% dos recursos do fundebo de total 39 milhões 927 mil 967 reais e 85 centavos o que deve ser levado em conta pois o valor apontado na instrução quadro 3 por 296 destes autos de fato não evidencia em sua totalidade as despesas executadas com profissionais do magistério no entanto após as glosas efetuadas pela área técnica por não considerá-la gastos com o magistério da ordem de 993 mil 548 reais e 93 centavos com a qual concordamos o percentual aplicado na remuneração dos profissionais do magistério efetivo exercício na educação básica cai para 57,72% da base de cálculo respectiva portanto inferior aos 60% exigidos no ato das disposições funcionais transitórias para o artigo 60 inciso 12 bem como na lei 11.494 de 2007 artigo 22 quanto ao limite mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos compreendidas provenientes de transferência na manutenção e desenvolvimento do ensino o gestor afirma que aplicou com essas despesas o percentual despesas equivalente ao percentual de 28,29% mas o relatório resumido de execução orçamentária gerada pelo sistema deste tribunal registra gastos desta ordem no valor de 16.639.100 reais e um centavo o que equivale ao percentual de 26,46% das receitas de impostos da ordem de 62.873.700 reais e nove centavos que embora inferior ao apresentado pela prefeitura atende ao disposto no artigo 212 da Constituição Federal de 88 destaca-se que há inconsistências no montante das despesas como manutenção e desenvolvimento do ensino apurado na instrução devendo ser considerado o valor registrado na última coluna linha 38 do anexo 8 do relatório resumido de execução orçamentária gerado pelo CIPAC em relação às despesas com o pessoal apesar das alegações da defesa verifica-se de fato a ocorrência de excesso de gasto do Poder Executivo Municipal cujas despesas atingiram o percentual equivalente a 56,63% da receita corrente líquida extrapolando o limite máximo de 54% estabelecido na linha B do inciso 3 do artigo 20 da Lei Complementar Federal nº 101 de 2000 no que tange as obrigações patronais verifica-se inicialmente que o regime jurídico único dos servidores públicos do município de Cruzeiro do Sul instituído por meio da Lei nº 299 de 5 de dezembro de 2001 é o estatutário o que afasta a obrigação da Prefeitura de efetuar depósitos no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS conforme decisão deste plenário objeto do Acordo do TSEAC nº 11.322 de 2019 o mesmo não se pode afirmar em relação às contribuições previdenciárias cujo valor empenhado incluindo a Prefeitura e Fundo Municipal de Saúde foi de R$ 8.289.630,95 divergindo em R$ 1.245.173,29 do calculado pela instrução que foi de apenas que foi de R$ 9.534.804,24 além disso não se tem notícia dos recolhimentos decorrentes das outras despesas de pessoal o que contraria o normativo vigente lei 8.212 de 91 artigo 22 inciso 1 ressalte-se que a divergência em tela decorre em sua maioria das despesas executadas pelo Fundo Municipal de Saúde que registra na rubrica contribuições patronais apenas o valor de R$ 370.284,07 que representam 2,85% da rubrica vencimento e vantagens fixas que registra o montante de R$ 13.016.511,45 no tocante às licitações realizadas no exercício de 2016 a despesa alegou que inexigibilidade de licitação todavia não acostou ao feito os documentos que comprovem tais afirmações em relação à remuneração dos agentes políticos com base na lei 528 de 528 de 11 de maio de 2010 verifica-se que a vinculação dos subsídios dos agentes políticos do município de Cruzeiro do Sul às remunerações do governador e vice-governador do estado do Acre de fato de fato não se alinha com o regramento constitucional vigente constituição federal de 88 artigos 18 e 37 inciso 13 contudo não se tem notícia de argüição de inconstitucionalidade da lei em tela nem da que a embasou lei estadual número 2411 de 2010 conforme alega a defesa ressalte-se todavia que a vinculação em referência implicou em aumentos automáticos dos subsídios do prefeito vice-prefeito e secretários municipais sendo que a despesa com o pessoal do poder executivo municipal nos últimos quatro anos manteve-se acima do limite máximo de 54% da receita corrente líquida conforme estabelece o artigo 20 inciso 3 da linha B da lei 101 de 2000 configurando grave infligência ao disposto no artigo 23 do mesmo diploma legal observa-se também a ocorrência de pagamento de subsídios em valores superiores aos autorizados no diploma que acabou de ser mencionado da ordem de 253.530 reais e 17 centavos sem justificativas plausíveis configurando dano ao erário que deverá ser ressarcido aos cofres municipais bem ainda o não envio das fichas financeiras do vice-prefeito e dos secretários municipais de obras cultura e lazer meio ambiente e saúde finalmente observa-se a ausência de atuação do controle interno conforme afirma o próprio gestor em descompasso com o regramento vigente constituição federal de 88 artigo 74 lei municipal no 671 de 2012 resolução tciac número 76 de 2012 e resolução tciac número 87 de 2013 ante todo o exposto este ministério público de contas opina um ele é missão de parecer prévio considerando irregular a prestação de contas de governo do município de cruzeiro do sul referente ao exercício de 2016 com fulcro nas alíneas A, B e C do inciso 3 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 e 2 pela emissão de acordo considerando irregulares as contas de gestão de responsabilidade do senhor Wagner José Salles prefeito à época com a imputação de débito apurado no valor de 253.530 reais e 17 centavos decorrente de subsídios pagos em valores superiores aos autorizados consoante o disposto no artigo 54 cap da lei complementar estadual número 38 barra 93 e da multa prevista no artigo 88 do mesmo diploma legal 3 pela aplicação de multa sanção ao senhor Wagner José Salles dosada a critério do plenário em razão das graves infringências às normas legais verificadas no feito nos termos da autorização certa no inciso 2 do artigo 89 da lei complementar estadual número 38 barra 93 4 pela aplicação de multa ao senhor Iderley Sousa Rodrigues Cordeiro atual gestor em razão do não envio em sua integralidade dos documentos exigidos pelo anexo 4 da resolução TCA número 87 de 2013 nos termos do inciso 2 do artigo 89 da lei complementar estadual número 38 barra 93 e 5 pela aplicação de multa ao senhor Francisco Eladio Ferreira de Souza contador pelas ausências de registros dos estoques no balanço patrimonial e de notas explicativas parte integrante das demonstrações contábeis conforme evidenciado neste pronunciamento consoante o disposto no inciso 2 do artigo 89 da lei complementar estadual número 38 barra 93 conforme já tivemos oportunidade de anunciar este parecer da palavra da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima foi proferido em 24 de outubro de 2019 é o parecer senhor presidente senhoras e senhores sucedentes obrigado novo procurador com a palavra sua excelência relatora para o seu voto obrigado senhor presidente só destacando que esse processo faz parte do acervo do gabinete do conselheiro José Augusto Araújo de Faria em face dos dados examinados no presente processo informações registradas no sistema informatizado de prestação e análise de contas e parte estar elencadas as falhas e irregularidades a seguir que eu não vou lê-las porque o procurador geral já fez a exposição clara e todos nós já conhecemos as irregularidades que permaneceram nos autos então apenas destaco que em relação aos gastos na manutenção e desenvolvimento do ensino e a aplicação mínima de 60% do Fundeb na remuneração dos profissionais do magistério a análise técnica apontou como não atendidos no entanto em face das inconsistências demonstradas nos dados do SIPAC considero excepcionalmente vados os valores demonstrados na defesa de 28,29% na manutenção e desenvolvimento do ensino e 60,21% na remuneração dos profissionais do magistério assim fica considero cumpridos os dispositivos constitucionais do exposto e considerando que os argumentos de defesa apresentados não foram suficientes para sanar todas as irregularidades apontadas na análise técnica voto pela emissão de parecer prévio considerando irregulares as contas de governo e gestão do senhor Wagner José Salles prefeito do município de Cruzeiro do Sul referente ao exercício de 2016 com fruto no artigo 51 inciso 3 alíneas B e C da lei complementar estadual número 38 e 93 em face das falhas e irregularidades apontadas pelo encaminhamento de cópia dos autos à Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul para o seu julgamento consoante prever o artigo 23 parágrafos primeiro e segundo da Constituição estadual em destaque pela abertura de tomadas de contas especial considerando o vale da reprodução da documentação acostada nestes autos para o novo processo a fim de apurar possíveis danos em decorrência do apontado nas letras B, C, D, E, G, H e J deste voto pela abertura de processo em separado para apurar a responsabilidade do senhor Eberley Souza Rodrigues Cordeiro ex-prefeito em face do apurado na letra A e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado nobre conselheira relatora em votação senhor presidente uma questão de ordem pois não nobre procurador não sei se ocorreu para todos mas para mim picotou muito a leitura do voto da eminente conselheira relatora só para confirmar foi parecer prévio considerando irregular mas tomada de contas especial e processo autônomo com relação ao Iberley Cordeiro é isso conselheira relatora? Isso isso mesmo muito obrigado muito obrigado senhor presidente obrigado procurador conselheiro Valmir Ribeiro como vota? Acompanho o voto senhor presidente Conselheiro Antônio Malheiro Acompanho o voto excelência Conselheira Ronaldo Polanco Acompanho o voto presidente Conselheira Dulcinea Benício Acompanho o voto senhor presidente Conselheira Nalu Maria Relatora senhor presidente Aprovado por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora Passamos ao processo 137 582 que continua como relatora a sua excelência conselheira Maria de Jesus aqui eu passo a palavra Obrigada senhor presidente Agora o processo 137 582 trata de um processo de inspeção instaurada a partir da comunicação interna número 256 de 2020 da diretoria de auditoria financeira e orçamentária DAFO a qual sugere abertura de processo para análise procedimento de dispensa emergencial que resultou na celebração do contrato número 350 2020 firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde e a empresa Medial Brasil SA referente a prestação de serviços de gerenciamento técnico administrativo e fornecimento de mão de obra especializada recursos materiais insumos e medicamentos necessários ao funcionamento de unidades no combate a covid-19 no valor de 15.687.540 reais área técnica deste tribunal neste período de pandemia está realizando procedimentos de investigação preliminar com o objetivo de verificar se as contratações emergenciais apresentam as características mínimas de legalidade essas ações estão em consonância com o artigo 1º da resolução conjunta Atricom Abracom Audicom CNPTC e IRB número 1 na qual recomenda-se a todos os tribunais de contas atuem de forma colaborativa em consonância com o esforço coletivo colocando-se à disposição dos judicionados e dos demais poderes buscando o alinhamento de soluções conjuntas e harmônicas o procedimento ocorreu por meio da análise documental e a averiguação do cumprimento da resolução TCEAC número 97 de 2015 e da lei federal número 13.979 de 2020 onde foram identificadas as seguintes ocorrências descumprimento da resolução número 97 pelo não envio das informações ao sistema de licitações e contratos Lincoln exposição do erário estadual com possibilidade de dano tendo em vista que 1. não é possível afirmar que os preços contratados estão de acordo com os praticados pelo mercado pois foi o estado do Acre quem construiu e adquiriu os equipamentos para o funcionamento do hospital Instituto Nacional de Traumatologia ortopedia e optou por e optou por utilizá-lo para o enfrentamento da COVID-19 bem como no caso dos leitos semicríticos e pronto atendimento não há variáveis que justifiquem os preços 2. existe um único redutor para efeito de pagamento sendo de 50% quando houver atendimento de quantidade inferior a 50% da capacidade instalada sendo que a forma usual de pagamento é por serviço prestado por unidade 3. subcláusulas contratuais que eximem a contratada do fornecimento de recursos materiais insumos e medicamentos que integram o objeto do contrato o senhor Ado Substênis Lim secretário de saúde foi devidamente citado por meio do diário eletrônico de contas número 1358 de 17 de junho de 2020 conforme certidão de publicação emitida pela secretaria das sessões a folha 182 porém não apresentou defesa permanecendo inerte a área técnica por meio da primeira inspetoria geral de controle externo emitiu os relatórios conclusivos as folhas 297 a 299 e complementar de folhas 316 a 318 sugerindo o arquivamento do presente processo por perda do objeto tendo em vista que o gestor tornou-se em efeito a dispensa de licitação número 19 20 00 458 48 considerando o poder de autotutela da administração o Ministério Público de Contas manifestou-se por meio do procurador João Izete Melo Neto as folhas 304 a 307 e 322 a 323 é o relatório senhor presidente obrigado nobre conselheira com a palavra sua excelência o procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente conforme o senhor viu fiscaliza-se a dispensa de licitação realizada pela Secretaria de Estado de Saúde com o objetivo de combater os efeitos da pandemia originada do Covid-19 contratando a empresa medial Brasil SA por dispensa de licitação para gerir técnica e administrativamente o Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Estado do Acre Into fornecendo mão de obra especializada recursos e equipamentos essa dispensa de licitação resultou no contrato número 350 de 2020 e a instrução noticia após a fase do contraditório que esse contrato foi revogado ante a necessidade de redimensionar o número de leitos contratados no entanto por ocasião da revogação a Secretaria de Estado de Saúde reconheceu uma dívida com essa empresa medial Brasil SA no valor de 1 milhão 790 mil 902 reais e 50 centavos foi aberto um novo procedimento de dispensa de licitação que originou o contrato número 544 de 2020 no valor de 36 milhões 101 mil 322 reais a análise sugeriu o arquivamento do processo em razão desse contrato ter sido revogado o Ministério Público de Contas discordou dessa sugestão e pediu a nobre relator o prosseguimento do feito para que fosse apurada a legalidade dos pagamentos executados ou do reconhecimento de dívida no valor de 1 milhão 790 mil 902 reais e 50 centavos oportunidade em que seriam aferidos se o preço correspondia ao de mercado considerando que o INTO que os equipamentos do INTO foram adquiridos pelo Estado o que foi cobrado então pela empresa medial Brasil SA quantos pacientes foram atendidos quanto se refere a unidades críticas e semicríticas se houve indenização ou não em razão da rescisão do contrato ou seja se existia cláusula penal e se essa foi aplicada dentre outras coisas que poderiam ser apuradas com relação a aferição da regularidade dos dispensos a relator acatou a sugestão ministerial voltou para a área técnica que em análise conclusiva informa que foi aberto um procedimento específico em separado para se apurar o reconhecimento da dívida que é o objeto do processo número 138 209 regularmente citado para essa situação em específico o gestor não aproveitou a oportunidade então considerando a perda de objeto pronunciamento ministerial é apenas pelo arquivamento deste feito uma vez que foi aberto um feito específico para apurar o que foi requerido este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado novo procurador com a palavra sua excelência relatora para o seu voto obrigado senhor presidente como bem explanou o procurador chefe que tendo sido cancelado a dispensa e licitação em análise e aberto novos processos são dois dois processos um para apurar a nova dispensa e o outro para apurar a assunção da dívida no valor de um milhão setecentos e noventa mil novecentos dois reais e cinquenta centavos voto simplesmente pelo arquivamento deste feito é o voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado nobre conselheira em votação conselheiro Valmir Ribeiro pode votar seu presidente conselheiro Antônio Malheiros é uma forma excelente na primeira parte já tem o cento trinta e oito cento e nove e na segunda já tem também um outro processo em andamento com o novo contrato então acompanhe na íntegra o voto da nova relator obrigado nobre conselheiro conselheiro Ronaldo Polanco acompanhe o voto presidente conselheira do Cineia Benício com a relator senhor presidente conselheira Nalu Maria voto com a relator senhor presidente aprovado por unanimidade nos termos voto da conselheira relatora passamos ao processo cento e vinte e nove zero zero cinco que tem como relatora a nobre conselheira Maria de Jesus é quem eu passo a palavra obrigada senhor presidente este processo trata da prestação de contas do governo do estado do Acre 2017 2017 e também faz parte do acervo a mim redistribuído que foi do conselheiro José Augusto Araújo de Farias então examinando o processo eu verifiquei que após o pronunciamento do outro ministério público foram inseridos novos documentos e o novo relatório da diretoria técnica então eu novamente enviei o processo ao ministério público para o novo pronunciamento e por isso eu retiro o processo de pauta pois não nobre conselheira relatora retirado de pauta o processo temos agora o processo cento e trinta e oito quinhentos duzentos e cinquenta e um cento e vinte e oito seiscentos e trinta e três e o cento e trinta quatrocentos e vinte e nove de minha relatoria e eu convido a sua excelência o nosso vice-presidente conselheiro Valmir Ribeira para conduzir a sessão enquanto eu posso julgar e relatar e julgar os meus processos da pauta com a palavra a sua excelência o conselheiro Valmir Ribeiro ok senhor presidente agradeço saúdo a todos os nobres conselheiros nobres conselheiras Ministério Público Érica e passamos a pauta é o processo cento e trinta e oito duzentos e cinquenta e um que tem como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão a quem conceda a palavra obrigado nobre presidente trata-se presente processo de apurar responsabilidade pelo dano decorrente da concessão de auxílio alimentação aos servidores da educação sem amparo legal conforme o item três B do acordo número dez mil duzentos e setenta e seis plenário responsável senhor Humberto Gonçalves Filho prefeito a época presente foi registrado e autuado em cumprimento a decisão plenária contida no acordo dez mil duzentos e setenta e seis referida decisão determinou abertura de processo autônomo para apurar o dano decorrente da concessão de auxílio alimentação aos servidores da educação sem amparo legal a fim de instruir o processo a DAF solicitou a atual gestão do município de Assis Brasil os documentos relacionados no expediente de folha doze quais sejam 3.1 o instrumento legal que estabeleceu auxílio alimentação dos servidores da educação 3.2 a folha de pagamento detalhada dos servidores da educação dos exercícios de 2013 a 2019 conforme relatório da segunda IGCE folha 14 expediente da DAFO não foi atendida pela administração não foi atendida então pelo gestor as folhas 17 a 20 foi procedida a notificação do senhor Antônio Barbosa de Souza prefeito municipal de Assis Brasil para encaminhar esta corte de contas a documentação requerida pela análise técnica contudo contudo transcorrido o prazo legal o gestor não apresentou nenhuma resposta a diligência nenhuma resposta a diligência realizada conforme certidão de folha 21 a segunda IGCE emitiu o relatório preliminar de análise técnica folhas 24 a 27 regulamente citado para tomar conhecimento do registro e autuação destes autos e apresentar defesa sobre a inconformidade apontada pela análise técnica folha 52 a 55 o responsável não ofereceu nenhuma resposta a esta corte de contas conforme certidão a folha 56 o seu turno ministério público manifestou-se a folha 59 em pronunciamento da larga excelentíssima senhor procurador Mário Sérgio Nero de Oliveira é o relatório senhor presidente muito obrigado com a palavra do ministério público de contas para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente conforme o senhor que ouviu este processo foi aberto por determinação do item 3b do acórdão 10.276 de 2017 que visava apurar exclusivamente o pagamento de auxílio alimentação na prefeitura municipal de Assis Brasil regularmente instruído após a fase do contraditório que não teve a participação do responsável senhor Humberto Gonçalves Filho porque foi revel nestes autos a análise apurou o pagamento de auxílio alimentação sem amparo legal no valor de 196.250 reais com essas considerações o parecer ministerial é considerado irregular as despesas realizadas a este título pela condenação do gestor a ressarcia ao horário municipal a quantia de 196.250 reais acrescidas de multa acessória e multa sanção nos termos das autorizações incertas no artigo 88 e 89.2 da lei orgânica deste tribunal dosadas a critério do plenário este é o parecer da palavra do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto obrigado nobre presidente senhor presidente é o mesmo entendimento do doutor parquê pela irregularidade e pela a condenação do senhor Humberto Gonçal Filho ex-prefeito de Assis Brasil a devolver 196.250 reais dando-lhe um prazo de 30 dias devidamente corrigido e acrescido de juros legais nos termos do artigo 54 pela aplicação de multa acessória de 10% e pela aplicação de 14.280 da multa sanção pela notificação do atual prefeito municipal de Assis Brasil tomar ciência dessa decisão do apurado pela análise técnica devendo observar que o pagamento de auxílio alimentação aos servidores depende de existência de prévia autorização legal pela abertura de processo autônomo para fim de apurar e responsabilidade do senhor Antônio Barbosa prefeito do município do Brasil por não atendimento das diligências realizadas pela lei cumprimentada 38 após o formulário de retido pelo arquivamento do processo é o voto senhor presidente em votação conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanho o voto excelência conselheiro Ronald Polanco acompanho o voto conselheira Dulcinea Benício com relato excelência conselheira Nalu Maria com relato senhor presidente conselheira Maria de Jesus acompanho o relato excelência decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator passamos ao processo 128 633 continua como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão quem conceda a palavra senhor presidente os dois processos seguintes de minha relatoria trata-se de aposentadoria de servidores o processo 12 e o 13 da pauta por se tratar do mesmo assunto eu gostaria de julgar em bloco senhor presidente senhor presidente eu ouço o Ministério Público de Contas de acordo senhor presidente nobres pares conselheiro Antônio Jorge Malheiro de acordo excelência conselheiro Ronald Polanco da mesma forma presidente conselheira do Cineia concordo conselheira Nalu Maria de acordo senhor presidente conselheira Maria de Jesus de acordo excelência senhor relator vossa excelência está com a palavra no processo 128 638 633 e 130 e 429 obrigado senhor presidente primeiro processo trata-se de aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição da servidora Maria Gessilda Araújo Ribeiro segundo processo trata-se de aposentadoria da reserva remunerada da policial militar do estado do Acre da coronel PM Maria Anissete Cacau Nunes todos os dois processos listados foram bem analisados pela DAFO por meio do relatório da análise técnica constante dos autos a análise técnica opinou pela legalidade e resistência das aposentadorias dos dois processos dois processos todos eles com parecer do doutor parque vamos relatório senhor e senhor com a palavra o Ministério Público para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente em ambos os processos após a análise técnica ter constatado obediências às disposições legais atinentes à matéria verificou a regularidade dos atos de aposentadoria com essas considerações o parecer ministerial em ambos os processos é pelo registro das aposentadorias neste ano são os pareceres senhor presidente senhoras e senhores conselheiros muito obrigado com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto obrigado senhor presidente o mesmo entendimento senhor presidente pela legalidade e resistência das aposentadorias pelo encaminhamento de cópia dos processos da acrevidência pela notificação das servidores para tomar em conhecimento da decisão após pelo arquivamento são os votos senhor presidente senhoras e senhores conselheira 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 com o relator senhor presidente conselheira maria de jesus apanho os votos senhoras e senhores decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator encerrado os processos em falta da lágrima do nobre conselheiro relator passo a palavra ao nobre conselheiro para que com sua sabedoria continue os trabalhos da corte com os meus agradecimentos obrigado senhor presidente caro nobre Valmir Ribeiro nosso vice-presidente é encerrado os processos da pauta é não havendo expedientes é passamos as comunicações é é as comunicações aqui eu gostaria de comunicar as vossas excelências que é na última terça-feira 17 de novembro data em que se comemora o tratado de Petrópolis acordo que formalizou a anexação do estado do Acre ao território brasileiro é o feriado deste dia 17 de novembro passou para sexta-feira amanhã dia 20 comunicar o feriado que foi transferido para sexta-feira amanhã dia 20 comunicar também a vossas excelências que no dia 17 e 18 agora de novembro o auditor de controle externo Rony Caldeira ministrou por meio da escola de contas de formato online um curso sobre boas práticas de fiscalização de contratos públicos é o tema muito bem abordado conduzido pela nossa escola de contas através da nossa diretora nossa conselheira Nalu Maria dá os parabéns a toda a escola e o nosso palestrante Rony Caldeira que ministrou o curso é só para comunicar também que as visualizações no nosso site foram bem avaliadas é pouco acho que essa aqui é de ontem já tínhamos 598 visualizações então eu acho já um número muito bom das visualizações agradecer a Jacira também e junto com a escola de contas estava lá para poder darmos essa transmissão aos nossos juridicionados e aqueles que assistiram e foram bem conduzidas pela a Jacira que nos ajuda aqui na parte de comunicação é comunicá-los também que hoje começou o nosso congresso nacional dos tribunais de contas temos dois dias será hoje e amanhã também está sendo conduzido lá pela Tricom pelo IRB pela Ambicon pela Abracom e também muito bem avaliados que há pouco recebi uma mensagem do nosso presidente Flávio tínhamos em sala mil em torno de mil pessoas já no congresso assistindo em vários pontos de todo o país parabenizar os organizadores do nosso encontro nacional dos tribunais de contas através da Atricom IRB e Abracom estão e as outras instituições que estão presentes também neste congresso parabenizar a todos pela organização apenas que nós sempre estávamos presentes nesses congressos de dois em dois anos mas ele está sendo online e nós estamos podemos assistir daqui já pedi minhas desculpas que hoje nós estávamos em sessão e não podemos não poderíamos estar online com o congresso passamos as comunicações passamos a palavra é ao nobre procurador doutor João Isidro de Belo Neto obrigado senhor presidente inicialmente gostaria de parabenizar mais uma vez este tribunal através da escola de contas pela realização do curso boas práticas de fiscalização de contratos públicos e ao nosso servidor Rony que se disponibilizou a ministrar esse curso e também a iniciativa da Atricom em realizar o congresso dos tribunais de contas deste ano de forma virtual como aliás tem sido feito todos os eventos em razão de ainda estarmos sob os impedimentos sob os regramentos sobre as cautelas que devemos ter no combate aos efeitos da pandemia oriunda do covid-19 agradecer a todos que nos auxiliaram a realizar esta sessão aos ouvintes que nos acompanham pela rádio web deste tribunal e aos que vão nos assistir pelo youtube nada mais a comunicação presidente obrigado nobre procurador conselheiro Valmir Ribeiro senhor presidente com muita honra eu faço minhas palavras do ministério público de contas e nada mais senhor presidente agradeço a todos que Deus abençoe todos nós nossas famílias obrigado obrigado conselheiro Valmir conselheiro Antônio Malheiro eu praticamente o evento da escola de contas um sucesso e queria fazer cor com tudo que aqui foi dito cumprimentar todos que nos acompanham nada mais a comunicar isso obrigado nobre conselheiro Malheiro conselheiro Ronaldo Polanco da mesma forma senhor presidente parabenizar a iniciativa da escola de contas e também o encontro nacional dos tribunais eu praticamente é a primeira vez participando aqui estava de forma indireta sempre presencialmente nunca fui a primeira vez estou participando assim e nada mais é comunicado do cinema Benício obrigado presidente para não ser repetitivo eu me associo a todas as manifestações e desejo a todos um bom dia obrigado conselheira Nalu Maria também congelou também senhor presidente está ouvindo estou mas está travando um pouco a sua a sua voz e a sua imagem a voz e viola está ouvindo acho que a sua internet está com um pouco lenta só agradecer deu para ouvir senhor presidente está dando agora para ouvir agradecer a todos né e principalmente ao Rony do excelente evento houve uma participação muito grande foi muito parabenizado tirou a dúvida de muitas pessoas e também o senhor nos pediu para no dia 24 a gente realizar o final de mandato é e aí e aí vamos também tirar bastante dúvida e mais mais perto a gente convida todo mundo então só parabenizar a todos obrigado conselheira pela lembrança a gente já está distribuindo mandando os convites aos nossos prefeitos em final de mandato para que disponham a participar desse evento muito importante para eles que estão saindo no final do seu mandato e até dezembro início de dezembro faremos para os prefeitos eleitos então é uma oportunidade de eles tirarem dúvidas e se aproximar do tribunal conselheira Maria de Jesus Obrigada senhor presidente também quero me associar a todas as manifestações já já ditas e apenas destacar que esse evento que está acontecendo ele não é o congresso nacional dos tribunais de contas mas sim o encontro nacional que existe nos anos que intercalam o congresso então o congresso será ano que vem então este é o encontro nacional dos tribunais de contas e também acho que o senhor esqueceu ou eu não ouvi ao de conta também se faz presente na organização deste evento agradecer a todos que contribuíram para a realização desta sessão e desejar um bom feriado um bom final de semana nada mais a comunicar isso não nova conselheira eu acho que eu falei a todas as outras entidades ao Bicom e ao Bicom eu acho que eu falei bem rápido não deu para entender também isso é o congresso que intercala mesmo o congresso nacional que é de dois em dois anos onde nós temos a eleição no próximo ano da direção da Tricom é encerrada aqui a nossa sessão eu agradeço aqueles que estão nos assistindo através do YouTube e aqueles que estão nos ouvindo através da nossa escola de contas agradeço a presença de todos os senhores e senhoras eu gostaria que todos permanecessem na sala porque eu vou convocar agora uma sessão administrativa que tem alguns procedimentos a nós tomarmos em sessão administrativa que todos permaneçam na sala para que possamos dar continuidade à sessão administrativa o meu bom dia a todos um bom feriado amanhã e um bom final de semana e um bom feriado e um bom feriado e um bom feriado a todos